Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei, com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe ao certo quem é, quem é herói ou vilão. Eu sou Vitor Santiago Borges, eu tenho 34 anos. Com 29 anos, em 2015, eu fui vejado por soldados da Força de Pacificação, aqui na Maré, na Vila do Pinheiro. Abriram um fogo contra o carro, eu levei dois tiros, um deles me deixou paraplégico, me levantou na coluna, o outro resultou numa amputação da minha perna esquerda. Pegou na perna direita, atravessou, e eu tive que amputar a perna esquerda. E é isso, fiquei 98 dias no hospital, fiquei em coma por mais de 10 dias. Passei por alguns CTIs, fisioterapia respiratória, motora, hemodiálise, transfusão de sangue, cirurgia no pulmão. Não estava na hora errada, no lugar errado. Simplesmente abriram um fogo contra o carro, aconteceu. E assim, é um absurdo uma pessoa dessa ter que ficar livre, enquanto eu estou preso nas minhas limitações. Vou ficar preso nas minhas limitações para o resto da minha vida. Eu sei que alguém tem que pagar pelo que aconteceu. Isso aqui não foi um acidente de moto, isso aqui eu não caí da laje, isso aqui não foi um acidente de carro. Nada do que aconteceu comigo foi imaginário. Eu não sei o que é legítima defesa imaginária. Você que está vendo esse vídeo, com certeza, também não sabe o que é. É uma coisa que inventaram agora. Eu sei que, para mim, na minha vida, nada de imaginário existe hoje. Eu vivo na carne, eu vivo na pele, tudo o que aconteceu naquele dia, naquele 12 de fevereiro de 2015. E se esse cabo for absorvido, os casos daqui para frente podem até piorar. Eu tenho muita vontade de encontrar com um cara desse e mostrar, olha como é que eu estou, olha o que aconteceu comigo. É justo? É certo essa política de segurança que você tenta implantar? No final das contas, eu fui alvejado, eu tive a vida modificada completamente por quem deveria ter trago segurança para cá para dentro, por quem um dia eu confiei. Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui